Vegeta é o guerreiro mais orgulhoso e determinado de Dragon Ball. E em homenagem a esse guerreiro, hoje vou desenhá-lo. Seja bem-vindo ao desenhista Geek, me empresta um pouco da sua força com aquele like carregado de Ki, e para fortalecer se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Seja bem-vindo! 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 Tchau, tchau.